Se encantou com a ideia de prosperar e trabalhar nesse mercado tão sensacional que é o marketing digital Mas parece que as coisas não dão certo e todo momento, direto, de uma forma extremamente frequente A vontade de desistir bate na tua cabeça Tá diante dessa situação e tá precisando de entender algumas coisas que façam com que você mude de ideia Porque lá no fundo você sabe que é isso que você quer Então assiste esse vídeo, vamos lá Existem alguns drives que estão instalados de forma bem equivocadas na sua cabeça E eu vou resolver isso agora nesse vídeo Olá galera, João Castanheira aqui Estamos começando mais um vídeo e vamos lá É o seguinte, meu amigo, minha amiga Vários guruzitos que você acompanhou ao longo da tua trajetória dentro do marketing digital Acabaram plantando ideologias e pensamentos na sua cabeça Que estão atrapalhando a tua trajetória Ao invés de te ajudar, e a real é que, pra que você siga no caminho certo A primeira coisa que você tem que fazer é ressignificar Ou jogar fora mesmo algumas coisas que estão na sua cabeça Pra que você vá no caminho certo Afinal, a forma mais fácil de você percorrer um caminho de forma tranquila e leve É você entendendo quais são os percalços que vão aparecer ao longo do seu caminho Porque o que faz com que a gente fique em um estado emocional e mental Abaixo do padrão, com uma vontade de desistir Na maioria das vezes, são as surpresas que a gente tem ao longo da nossa trajetória Se você já tá preparado, preparada e não tem surpresas ao longo da sua trajetória Você percorre por ela de uma forma muito mais simples Bom, vem comigo, vamos trocar essa ideia nesse vídeo Se você curtiu essa ideia, pô, o vídeo do YouTube é de graça Estrala teu like aí, se inscreve nesse canal caso você não seja inscrito ou inscrita E bora pro que interessa Bom, seguinte, a primeira coisa que... O primeiro treinamento que eu adquiri Quando eu comecei a trabalhar com o digital há seis anos atrás Ele foi um treinamento que, assim, em conteúdo de marketing digital Ele foi, ó, uma bosta Não me serviu de nada, não ganhei dinheiro Aprendi algumas coisas, mas assim, não me trouxe resultado Enfim, porém, contudo, entretanto, lá tinha um módulo de mentalidade E esse módulo, eu sou eternamente grato à vida daquela pessoa E ia ter pago aquele treinamento por coisas que ele implantou na minha cabeça logo de início E a primeira grande virada de chave que eu tive Que é importante, extremamente importante que você tenha É, se o fulano conseguiu, eu também consigo Conteúdo que não vai ser guruzada, não Você vai ver que eu vou te levar pra tela do meu computador Vou te mostrar várias coisas Mas, hoje em dia, em um cenário onde grandes players, né Se acham deuses no digital E meio que falam isso pra vocês, né Como se a pessoa fosse, sei lá, tivesse o toque de midas, né Onde eu ponho o dedo, vira ouro Meu querido, minha querida, eu vou te falar uma parada Eu, meu escritório, nós somos um dos maiores players do digital Há anos, há anos Conheço, sou amigo próximo de diversas pessoas que são players gigantescos E te falo, sabe quem é foda? Quem é melhor que uma ou outra pessoa? Ninguém, mano Ninguém, não tem essa parada E é importante que você entenda isso pra que você não tenha o sentimento de Ah, o fulano conseguiu porque é o fulano O fulano fez isso porque é o fulano Eu não sou o fulano, portanto eu não consigo Mas não tem nada disso Se a pessoa propaga aí essa ideia de Sou um Deus, sou foda e você não é Por isso você não consegue É porque ela tem que tratar algumas coisas aí do passado dela E do futuro também Porque tá faltando maturidade Porque a realidade é só uma Essa pessoa, eu e vários outros players A única diferença que nós tivemos perante a você É que, primeiro, a gente teve acesso a uma informação correta antes que você Segundo, a gente não parou Você, a partir do momento que tiver acesso a informação correta Aos conteúdos, estratégias e metodologias corretos E que realmente funcionam E não parar Você vai conseguir Então a primeira mensagem que eu queria trazer aqui neste vídeo é essa Você não é melhor nem pior do que ninguém Você só teve acesso a uma informação antes ou a uma informação depois E a partir do momento que você cair pra dentro de aplicar essa informação no campo de batalha As coisas vão começar a acontecer na tua vida Mas agora vamos lá Existem várias outras paradas que colocaram na sua cabeça E eu vou, de uma forma ou de outra, ressignificar várias delas agora contigo neste vídeo Primeira coisa que colocaram na sua cabeça é que eu vou quebrar aqui Eu vou quebrar com força é o seguinte Renda extra é o caralho Pô, meu amigo, minha amiga, é o seguinte Você consegue ganhar muito dinheiro com o digital trabalhando poucas horas por dia? Consegue Porém, o que você precisa entender sobre qualquer parada na tua vida? Eu tenho um quadro aqui, eu vou pegar ele e vou te mostrar É, vai ter até quadro nesse vídeo, se liga Se liga nesse quadro aqui Ele tá sujo, mas não importa Você precisa entender o que acontece na sua vida quando você começa uma parada nova Você tá aqui em um ponto da tua vida e você tá seguindo ali na mesmice Aí você começa uma parada nova e o seu estado mental começa a gerar uma animação em você Por causa da possibilidade de novos resultados e novos horizontes na sua vida Tem aqui uma animação meio sem fundamento, puro ego, enfim Aí, como é que acontece? Começa a aparecer as dificuldades dessa nova trajetória que você tá desempenhando Então aqui tem uma animação Letra top, hein? Aqui tem uma animação E aqui você começa a descobrir as renúncias que você tem que fazer pra que isso dê certo Aqui você começa a descobrir os investimentos que tem que ser feitos Começam a aparecer as dificuldades E aí, você meio que chega lá no fundo do poço e começa a entender como que o game funciona, né? Aqui é meio... Vocês já gostam muito da virada de chave, né? Aí quer se tua chave vira Você fala, ah, entendi Então eu tenho que fazer isso E aí você começa a ir no caminho certo Começa a ter resultado Aí tem uma queda Aí vai crescendo Outra queda Até que você cresce cada vez mais Que desenho maravilhoso, né? O que eu preciso que você entenda desse desenho aqui? Pra você conseguir ganhar muito dinheiro com marketing digital Trabalhando não tantas horas assim por dia, né? Conseguindo gerenciar o teu tempo Isso vai acontecer quando você já tiver passado por esse período aqui, ó E nesse período de queda O que que tem aqui? Aqui tem estudar muito Pra estudar, você precisa de horas disponíveis Você precisa de dedicar tempo Tempo de estudo Tempo de aplicação Tempo de erros Então, basicamente Nessa primeira etapa Você vai precisar de dedicar tempo Para aprender as coisas que funcionam E também para preparar o seu estado mental Para que você consiga chegar onde quer chegar Então eu preciso que você entenda Que renda extra trabalhando meia hora por dia No início aqui no digital Nunca vai acontecer Por quê? Porque tem o período de aprendizagem O período que você se fode Até que você vira a chave Que começa aí no caminho correto E aí, quando você começar a dar certo Você vai conseguir trabalhar bem menos Então aqui, voltando no primeiro top Tenha na sua cabeça Que renda extra Com 30 minutos por dia No seu início É o caralho Não vai rolar, mano Se toca, tá? Então vai ter que dedicar tempo sim Uma, duas, três horas por dia Vai demorar aí Um mês, dois Até as coisas clarearem na sua cabeça E aí, a partir deste momento Que você fizer tudo Se estiver no campo de batalha Aí você vai conseguir ter resultado Trabalhando menos horas por dia Isso se você quiser ter uma renda extra Se quiser mudar de vida Mudar de vida Aí vai ter que trabalhar pra caraca Ah, João Mas eu não tenho tempo Porque eu tenho outro trabalho Eu tenho filho pra cuidar Eu tenho casa pra cuidar É, se vira, irmão Eu não tô aqui pra passar a mão na tua cabeça Tá? Eu, quando comecei no digital Eu acordava 5 horas da manhã Todo dia E dormia 1 hora da manhã Eu dormia 4 horas por dia Por quê? Porque eu queria fazer acontecer, velho Tinha outras coisas pra fazer? Tinha Tinha problemas pra serem resolvidos? Tinha também Mas e aí? Era o que eu queria Eu sei o que você quer Ou você se vira Ou você para de arrumar desculpa Entendeu? Pá! Assim que funciona Empreendedorismo não é lugar de mimizena Eu falei que eu ia virar a sua chave Nesse vídeo aqui, né? Então, é esse o game Ou você quer jogar Ou você não joga Segunda parada Pra prosperar no digital Primeiro você investe Tempo e dinheiro E depois você ganha dinheiro Não é assim que funciona Então, vocês entram aqui Ah, porque eu vou aplicar uma estratégiazinha ali Com meia hora por dia Eu vou ganhar uma renda extra E essa renda extra vai me ajudar na minha vida Não Esquece 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 Não vai rolar Primeiro você investe tempo e dinheiro no digital Por quê? Vai investir em conhecimento Vai investir tempo estudando Tempo aplicando as estratégias Vai investir dinheiro em ferramentas Vai investir dinheiro em anúncios E depois que você fizer tudo isso daqui O resultado vai aparecer na tua porta Então, vocês entram aqui com a cabeça de Vou fazer um bico no digital Pra ganhar uma grana e gastar ali É o contrário, irmão Você vai fazer um bico em outro lugar da vida Pra ter dinheiro E investir no digital Pra quê? Aqui você trabalha e aprenda E depois o resultado mata na sua porta Assim que funciona Ah, mas eu não queria assim Ó, esse canal aqui tem a realidade Pra tua vida Pra tua... Pra tudo Se você quer alguém que vai passar a mão na sua cabeça E te vender uma parada que não vai funcionar pra você E você vai ficar triste e frustrado Não tendo resultado E colocando a culpa no mercado Você pode procurar o seu guru Eu não sou esse cara Só que Depois que você fizer isso aqui no digital E começar a ganhar dinheiro no digital Irmão Você nunca mais vai querer fazer outra coisa da sua vida Porque é um mercado muito próspero Muito foda Que dá muita grana Você tem liberdade de tempo Liberdade geográfica E é top Mas tenha um tempo de renúncia Até que você realmente comece a viver essa vida Terceira parada que eu vou te falar Seguinte Lembra que no início do vídeo eu falei Que os gurus aí Que fingem que tem toque de midas Não tem? Pois é Vou te falar outra coisa muito interessante Você também não tem toque de midas É, presta atenção Você não tem toque de midas Olha que legal isso aqui Você também não tem toque de midas Isso quer dizer uma parada muito simples A primeira coisa que você criar no digital Porque é isso que demora, né? Você demora a aprender Aí você vai lá Você vai criar um site Você vai criar tua página Você vai criar teu anúncio Você vai criar tudo Só que Amigo, amiga Você tem que entender que você tá começando Você tá aprendendo Você não tem toque de midas Ou seja É muito provável Que as suas primeiras Estratégias E tentativas Não dêem certo Olha que legal E isso aqui Quer dizer uma parada muito simples Quer dizer que você vai ter que refazer Melhorar Otimizar Tudo o que você fez João, mas eu demorei muito pra fazer aquilo Exato, você demorou Otimizar é muito mais rápido Do que fazer tudo do zero Você tá passando por um período de aprendizagem Ô gente boa E você não tem toque de midas Ah não Então é o cara que eu aprendi Que me ensinou errado Mentira Provavelmente o cara tinha estudado várias coisas Que funcionaram E você mexeu Porque a gente tem essa tendência, né? Você aprende X, Y e Z E na hora de aplicar Você faz A, B, C, D, X, Y, Z H e F Por quê? Porque você acha Que da forma que você pensou Vai dar mais certo Eu conheço vocês Eu sei que vocês funcionam dessa forma Eu também cometi esses erros lá atrás Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês Eu cometi Então você tem que se atentar a essa parada Quarta parada que você tem que entender Nossa, eu tô filósofo Hoje em carro que só faz curva E não anda em linha reta Nunca chega no destino final Pensa comigo Você é um carro, né? E você tem que ir reto Até o teu destino Pra que você Chegue no seu destino Só que o seu carro só faz curva Ele só fica virado pra direita Ou só pra esquerda Se ele só fica virado O que que acontece? Você não manja dos drifts, mano Se você manjar Finge que você não manja Você fica só girando em círculo O que que é ficar girando em círculo no digital? É ficar pulando de galho em galho Você tem que pegar a tua estratégia Pegar aquilo que você vai querer fazer E ir em linha reta nessa parada Fazer até dar certo Só que vocês ficam pulando de estratégia em estratégia De galho em galho Aí vocês vão rodar, mano Não vai dar certo E a culpa não é do guru que você aprendeu Do fulano que te ensinou É você que tá cagando na birosca E é isso, tá? Quarta parada que você tem que entender Você que quer desistir facilmente do digital Normalmente é uma pessoa que desiste fácil da própria vida É legal isso aqui, pô Normalmente eu sei que entra aqui no digital e fica de mimimi Blá, blá, blá Vou desistir Isso não funciona É tudo mentira E blá, blá, blá Normalmente você é uma pessoa que já desistiu da própria vida Provavelmente você é uma pessoa que só pensa em homem e mulher Cachaça Pito Dormir bem E reclamar da vida Normalmente esse aqui é o padrão dessas pessoas Você não segue um plano de academia firme Todos os planos de prosperidade financeira Que você faz na sua vida Provavelmente todos foram por água abaixo Tudo deu errado Tudo que você planeja pra você dá errado Então você tem que entender Uma parada que é a seguinte Você tá desistindo do digital Ou a única coisa que você sabe fazer da sua vida Quando aparecem dificuldades É desistir Tem dificuldade num relacionamento Você termina e a culpa é da pessoa Tem dificuldade pra dormir menos Então você deixa de ir na academia Tem dificuldade pra fazer comida saudável Então você só vive I-food e comida porca Tudo que é o caminho certo na sua vida Você desiste Porque sempre tem um jeito mais fácil Esse jeito mais fácil normalmente É desistir do que tem que ser feito E abraçar o conforto Mais próximo que você tem Pra fazer o que tem que ser feito Então reflete um pouco aí da sua vida Bebida, fumo, sexo e dormir Não é o resumo da vida A não ser que você queira ser uma pessoa medíocre Pro resto da tua vida Ok? Amém? É Paulada na cabeça de novo Fica com essa frase aqui na cabeça Desistir é sempre a opção mais fácil Cansou de recomeçar? Então já pensou em parar de desistir? Isso é legal Cansou de recomeçar as coisas na sua vida? Cansou? Recomeçar é um saco, né? Tá sempre recomeçando Sempre criando novos projetos Novos sonhos Novas ideologias E nada do que você planejou Foi executado Cansou de recomeçar? Não já pensou em parar de desistir? Olha que legal Por fim Eu vou te resumir O que é marketing digital Marketing digital nada mais é do que Ponto número 1 Criação de ofertas Você vai criar um produto Vai criar uma oferta pro produto Ponto número 2 Criação de anúncios Para suas ofertas Ponto número 3 Deu certo? Ou seja Anunciou a tua oferta Com os teus anúncios E deu certo? Então escala E vai ganhar dinheiro Deu errado? Estuda mais E otimiza Até dar certo Aí vem aquele questionamento, né? Ah, João Mas Para otimizar E testar de novo Custa tempo Custa dinheiro Meu Deus É, amigo Amiga Custa tempo Custa dinheiro Vai se esforçar E é isso É assim que funciona o game Ou você joga o game Ou você Desiste E não vai brincar Mas é assim Com tudo na vida Sempre antes de ter o resultado Tem os sacrifícios Que normalmente Provem de esforços Investimentos Financeiros Ou não financeiros Não tem como fugir disso Beleza? Mas marketing está é isso Cria oferta Anuncia oferta Deu certo Escala Não deu certo Otimiza Vai custar tempo Dinheiro E energia mental E está tudo bem Entenda que você não tem toque de mida Você tem que estudar um pouco mais Entenda que você tem que ter foco E que desistir é sempre a opção mais fácil Galera, cuidado com as pessoas que vocês estão ouvindo Vocês tem que estar diante da realidade Diante da realidade Vocês conseguem ir no caminho correto Agora, se você quiser ficar escutando pessoas Que só colocam ilusões medíocres na sua cabeça Você nunca vai viver o extraordinário Só vive o extraordinário Quem entende Qual é o campo de batalha Que você está batalhando Porque quando você entende o campo de batalha Que você está batalhando É muito mais fácil Passar por esta batalha Por esta guerra Agora Se você finge Que você está em um campo de batalha E que na verdade ali Só tem flores Perfumes Cerveja Sexo Cigarro E curtição Aí você vai para o campo de batalha Igual um pulano, né? Igual um bobocão Aí alguém vai lá e te dá um tapa na fuça E você morre Pum Assim que funciona Show de bola Fez sentido no seu coração isso daqui? Se fez sentido no seu coração isso daqui E você vai melhorar Coloca aqui nos comentários Eu quero saber quem é você Tomou um tapinha na cara aí E assume isso Fez sentido Vou melhorar Comenta aqui embaixo Quero saber quem é você Mas em resumo Estuda mais Faz até dar certo Vai te custar tempo Vai te custar dinheiro Vai te custar energia mental E é isso aí Se você quer viver o extraordinário deste mercado Você tem que passar por esta fase de deserto Digamos assim Só depois que você passar por essa fase de deserto Você vai chegar aí no campo florido Ótimo para ser vivido Amém? Ó Quer prosperar no digital? Esse canal pode te ajudar pra caramba Então vai engolir um tanto de vídeo aí Eu vou deixar duas indicações de vídeos aqui pra você São vídeos que com certeza vão te jogar a real desse mercado O que fazer Como fazer E como ir no caminho certo Então um beijo grande no seu coração Espero que você tenha gostado Que esse vídeo tenha feito sentido pra você E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!